Um homem é preso, suspeito de aliciar crianças e adolescentes pela internet ali em São Gonçalo. Ele se dizia produtor de novelas, segundo a polícia. Os repórteres Natália Alvitos e Leonardo Salles acompanharam toda a operação da polícia. Bora aí! Você acompanha de perto mais uma operação da polícia civil. São homens aí da delegacia de crimes na internet. Cumprindo o mandado de prisão e de busca e apreensão na região metropolitana. Nós estamos neste momento na ponte Rio-Niterói e você acompanha tudo de perto aqui no Balanço Geral. Olha Wagner, a gente já acompanha a movimentação dos policiais civis dentro do prédio onde mora esse suspeito. Nós estamos no bairro de Brasilândia, aqui em São Gonçalo. Essa senhora aí aparentemente seria a companheira ou a esposa do Ricardo, que é o suspeito de estar aí mantendo contato com crianças e adolescentes, pedindo fotos e vídeos dessas jovens seminuas. Os policiais já começam a movimentação no interior da casa. O suspeito é esse aí que aparentemente até acordou agora também. Tenta colocar a mão na lente da câmera. E os investigadores agora vão mexer no computador pessoal do Ricardo para tentar localizar essas fotos. De acordo com as informações, ele estava mantendo contato com uma jovem de 17 anos de idade. A obrigou a enviar fotos aí seminua e até mesmo vídeos dela em roupas íntimas e também seminua. Os policiais encontraram no computador imagens de crianças, vídeos e o Ricardo está sendo preso nesse momento. Depois de uma longa procura aqui no computador. Ricardo, o que você tem a dizer disso, rapaz? Há quanto tempo você fazia isso? Prefere não falar nada. A imagem já diz tudo, né? Ele chegou a negar durante toda a manhã que não faria isso, que não sabia o que estava acontecendo. Os policiais da delegacia de combate a crimes na internet pegaram através de um programa, conseguiram rastrear o computador dele e aí não tem jeito. Apareceu e agora ele está sendo levado para a sede da delegacia na Cidade Nova. Bem, a polícia já apreendeu o computador, o Ricardo já foi preso e a repórter Natália Alvitos acompanhou todo o restante dessa operação desencadeada pela polícia civil. O que mais chamou a atenção do delegado responsável pelas investigações foi um vídeo que continha cenas de sexo explícito entre um homem e um bebê. A mulher de Ricardo Damasceno Figueiredo, de 35 anos, ficou revoltada. Não tinha noção de que ele fazia isso. Eu estou chocada. Com vergonha de mostrar o rosto, a mulher disse que a filha de 8 anos já havia visto um dos vídeos no computador do padrasto. Mas ela não acreditou que o marido seria um criminoso. E quando eu mostrei para ele e pedi satisfação, ele disse que não era dele, que ele recebeu esse vídeo, foi enviado, mas que já tinha jogado na lixeira. A dona de casa ainda confessou que já foi vítima de violência doméstica. Eu já tenho duas ocorrências já contra ele, por agressão, por ameaça. Na delegacia, o acusado decidiu falar. Apesar de ter sido informado sobre as acusações, ele afirmou que não sabia por que estava preso. Eu não sabia qual é a acusação. Durante a perícia no computador do acusado, os agentes descobriram mais crimes. Ricardo faria falsificações de identidade e teria um falso site de vendas. Segundo os investigadores, o criminoso já tem passagem na polícia por furto. Ele nega todos os crimes. As investigações começaram há sete dias, quando o pai de uma adolescente vítima de Ricardo veio até a delegacia e fez uma denúncia. Ele contou que a filha enviou fotos para o suposto produtor de TV com a intenção de participar de uma novela, mas depois foi ameaçada e obrigada a ficar nua na frente da câmera do computador. Diante do desespero da minha filha, eu decidi alertar os mais pais e as crianças que ficam envolvidas nessa coisa da internet tomar o devido cuidado.